O que é higiene do sono? É o saber o que favorece essa fisiologia do sono e o que não favorece. As pessoas falam muito de insônia. Insônia é uma dificuldade de dormir, tá? Mas não necessariamente por uma coisa patológica. A grande maioria das pessoas hoje tem dificuldade de dormir, ou pegar no sono, ou ter um sono superficial, por maus hábitos. O que é higiene do sono? São comportamentos que a gente tem que ter para facilitar o sono fisiológico que possa acontecer. A grande maioria das insônias não é uma disfunção patológica, não é uma disfunção, não é uma fisiopatologia. É uma alteração da gente não trabalhar a favor da fisiologia natural do sono. Por isso que a gente vai falar primeiro, da grande maioria das insônias, o que a gente precisa é, vamos lá, o que é higiene do sono? É o saber o que favorece essa fisiologia do sono e o que não favorece. Então eu fiz questão de deixar bem direitinho aqui, a gente pode dizer assim, os fatores associados à insônia. São sete, são oito itens, tá gente? Um seria a ingestão de café ou derivados de cafeína à tarde ou à noite. E as pessoas não se tocam. Com essa moda então dessas máquinas maravilhosas de café, eu adoro café, não há dúvida. Mas assim, café é uma coisa para se tomar de manhã, no máximo a última xicrinha de café tem que ser entre 15 e 16 horas. E o que a gente faz? A gente vai jantar fora no restaurante e depois de meia-noite você pede um cafezinho para encerrar à noite. Então assim, isso está errado, tá? Então o grande vilão, digamos assim, que está associado é a ingestão de café ou derivado de cafeína à tarde ou à noite. Dois, a ingestão de bebidas alcoólicas à noite. Isso é outra coisa. Que é muito comum. Muito comum, muito comum. Mas o problema é o seguinte, o álcool ele é um bom indutor de sono. O que significa? Se eu tomo um vinhozinho, se eu tomo um gin, se eu tomo um chope, eu vou ter maior facilidade em iniciar o sono. Mas ele é um péssimo manutentor de sono. O que acontece? A pessoa que bebeu um pouquinho mais, ela deita e pufa, apaga. Quando chega duas horas depois, ela corta. E o sono vai ficando superficial. Então o que as pessoas muitas vezes falam assim, eu tomo um negocinho e vou dormir. Só que tem que aquele sono não é de qualidade. E o álcool além de superficializar o sono, ele também pode predispor à pineia do sono. Que a gente vai falar numa outra ocasião. Nós estamos falando aqui da insônia geral. Número 3. Alimentação copiosa à noite. O que é alimentação copiosa à noite? É o comer muito à noite e coisas muito pesadas. O que as pessoas fazem no mundo moderno? Em geral as pessoas trabalham o dia inteiro, não tem tempo de almoçar, não tem tempo de jantar. Aí elas vão comendo besteira. E quando chega de noite, acumulou aquele jejum o dia inteiro, a pessoa quer comer a geladeira. Aí a pessoa come, come doce, bolo. Aí daqui a pouco vai comendo, vai briscando. Isso é horrível. E o açúcar também, né? O açúcar também. Porque o açúcar ele sobe, te dá aquela euforia. Então você vai levar mais tempo pra poder o sono fisiológico começar. Então isso é uma outra coisa. Alimentação à noite tem que ser sempre leve. Tá? 4. Número 4. Trabalhos difíceis e estressantes no período noturno. A gente nunca deve... Eu costumo dizer o seguinte, eu falo por mim. Quando eu vou escrever um livro, eu acordo muito cedo, trabalho até umas 3 horas da tarde e depois eu relaxo, faço atividade física e vou dormir muito cedo. Eu levo uma vida de freira quando eu tô escrevendo. E isso é super importante. Então o que que acontece? Se você deixa pra fazer trabalhos difíceis à noite, o teu cérebro tem que se ligar muito mais. Você tem que pesquisar coisas. Você vai botando ele numa atividade que tudo que ele vai fazer é não dormir. Né? Se você tá empenhado naquilo. Então, deixar trabalhos difíceis pras primeiras horas do dia. Tá? Atividade tensa... 5. Atividade tensa no período noturno. Por exemplo, você tá com um problema. Ou então você passa o dia inteiro recebendo uma opção de recado e você resolve de noite dar conta de tudo. Dos problemas do amigo, da família, papapá. Não vai dormir. Porque teu cérebro vai ficar... Com a carga afetiva, ele vai ficar assim. Eu tenho que resolver isso. Como é que eu vou fazer aquilo? Como é que eu vou fazer aquilo outro? Você não adianta levar problema pra cama que você nem vai dormir, nem vai resolver. Então, essa questão. Tipo assim, problema, quando amanhecer, você para e vê o que pode fazer. Uma noite bem dormida te predispõe a grandes soluções. Número 6. TV no quarto. Isso é outra coisa. A maioria das pessoas hoje, né? Se não tem TV, tem o computador. Então, assim, você não pode ter esse estímulo visual. A televisão é uma caixa de satélite que recebe ondas eletromagnéticas o tempo inteiro. E isso faz uma enxurrada no teu cérebro. Todo aparelho eletromagnético interage com o teu cérebro. Porque o teu cérebro tem ondas eletromagnéticas o tempo inteiro. Essas ondas eletromagnéticas se comunicam. Então, você excita e não deixa esse cérebro descansar. Número 7. Hábito de despertar e levantar da cama a cada dia em horários muito diferentes. Se você quer melhorar o sono, você tem que manter um padrão de hora de dormir e hora de acordar. O que as pessoas fazem é, tipo assim, vai dormir agora na pandemia, então a gente vai dormir 4 horas da manhã, 6 horas da manhã. Porque eu posso acordar às 6. Isso é horrível. Para depois regularizar o sono, é muito pior. E o interessante, a pandemia serviu para eu regularizar mesmo. Eu estou dormindo lá para as 10, no máximo 11 horas e acordo naturalmente, sem despertador, 6, 6 e 15. Está funcionando. Está indo bem. E você se sente, você consegue perceber que você conseguiu atingir o seu sonozinho. A produtividade aumenta muito. Então, número 8, tá gente? Trabalho em turnos. Por exemplo, existem trabalhos que dificultam muito. Tem pessoas que, por exemplo, vigia, segurança noturna. É horrível. Eu diria que essas profissões que trocam, aeromoça, piloto. Essas pessoas que trocam o fuso horário o tempo todo, não pode ser uma profissão para toda a vida. Porque é muito desgastante. O avião, então, é uma cabine pressurizada. Eu diria que é que nem determinadas profissões, tipo bolsa de valores, que é uma coisa super tensa. Aquilo não é para o resto da vida. Aquilo é um período, né? Porque senão o desgaste é muito grande. Agora, eu falei dos fatores associados à insônia. Agora, eu vou falar dos fatores facilitadores. Então, o que é higiene do sono? É eu poder vincular os que dificultam e eu promover, eu tirar os que dificultam e eu promover os facilitadores. Então, vamos lá. Os facilitadores são 6. Então, a gente falou 8 dos que dificultam, a gente vai falar 6 do que facilita. Primeiro, hábito de acordar todos os dias na mesma hora. Tanto deitar como acordar. Dois, não forçar o sono e retirar o despertador do lado da cama. Por que do lado da cama? Porque quando você põe o despertador do lado da cama, o que você faz? Despertou, você vai lá, ah, mais um pouquinho. Ah, mais um pouquinho. Então, você não tem aquela coisa de, tipo assim, levantar e dar aquela primeira carga de, vamos à luta. Você vai ficando ali negociando com o cérebro, ensinando ele a preguiça. Entendeu? O ócio. Então, o que você faz? Bota ele longe. Porque você necessariamente vai ter que levantar. No que você levanta, vai logo para o banheiro, escova o dentinho, passa uma água no corpo, toma uma ducha. Que o dia vai começar. Exatamente. Três, atividades relaxantes no período noturno. Como tomar banho, beber um chá quente com uma pessoa amiga, conversar uma coisa tranquila, praticar uma meditação, relaxamento, yoga. Aí sim, você privilegiar isso. Quatro, quarto escuro, fresco e silencioso. Essa coisa de você dormir com tudo ligado, aparelhos ligados, celular ligado, computador, esquece. Dois, peso corporal adequado. É importantíssimo para se dormir bem, ter um peso corporal confortável. Por quê? Porque o excesso de peso dificulta a respiração e pode provocar apneia. E seis, atividade física regular. Mas essa atividade física regular, gente, é a caminhada todo dia, é a bicicleta, não é essa coisa da maromba. É, e um dia faz, outro não faz. Então é aquela coisa todo dia, um pouquinho. Todo dia um pouquinho. Pode ser a natação, aí são os exercícios aeróbicos. Isso é a grande dica para a gente começar a ver onde está o problema. É um problema muito patológico ou é um erro de não entender o que é a fisiologia do sono? Então a gente hoje falou sobre higiene do sono.